O lixo de 25 cidades do interior de São Paulo é recebido pela MS Ambiental, empresa da capital que tem licença para tratar resíduos hospitalares desde março do ano passado. A denúncia feita por um ex-servidor municipal está sendo analisada pela Câmara de Vereadores. O problema é que nesse momento nosso aterro não está em pleno funcionamento, ou seja, não está adequado para receber esse tipo de material. E o segundo é que é o que nós levantamos. As licenças dessa empresa não estão claras a autorização para que ela traga lixos de outro estado para Campo Grande. Nós precisamos apurar essa situação, estamos entrando com um requerimento na casa justamente para saber desses pontos. O lixo trazido de São Paulo para Campo Grande inclui resíduos de usinas, indústrias, construções e hospitais. O material é repassado pela Mejan e Mejan, empresa de Votoporanga, interior de São Paulo, que assinou o contrato com a MS Ambiental. A empresa paulista tem o certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental emitido pela Companhia Ambiental de São Paulo. Segundo a empresa, a transferência do lixo é necessária porque não há mais espaço nos aterros sanitários de São Paulo. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, além da preocupação com a destinação desses resíduos que estão vindo de outro estado, a denúncia gerou dúvidas sobre o trabalho de outras duas empresas da capital que também têm licença para tratar o lixo hospitalar. Nós aproveitamos a denúncia que é pontual sobre uma empresa e ampliamos ela para as três empresas que estão autorizadas a trabalhar com o lixo especial em Campo Grande. Nós queremos saber sobre as licenças, sobre o funcionamento, que tipo de serviço as empresas estão prestando, quanto isso está custando e quanto está revertendo para o município. De acordo com o vereador, mesmo que a transferência do lixo esteja ocorrendo conforme a legislação e exigências ambientais, a principal preocupação é cobrar uma solução para regularizar o funcionamento do aterro sanitário da capital. Nós temos uma capital que produz cerca de 800 mil quilos de lixo por dia. Material reciclável que vai para o lixo comum, que poderia estar gerando renda para várias famílias, a gente sabe dessa situação. Nós temos o lixo produzindo poluição, tanto do ponto de vista de resíduos sólidos, quanto também do ponto de vista de produtos químicos. Nós estamos sob o Aquifro Guarani, a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. E qualquer descuidado com lixo pode prejudicar essa reserva. Não dá mais para Campo Grande, chegando perto de um milhão de habitantes, uma cidade que é capital, não ter um aterro sanitário adequado para resolver o problema do seu lixo, que já é hoje mais do que vergonhoso.